Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Te dar a minha tampa com a panela dela Preparar a nossa vida e dar mais um sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leva aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, não prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leva aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, não prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Abro o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração não se machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abro o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa pasta de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender E parabéns pra você 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 Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Música E eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de boquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você não esposa, se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede, eu faço Às vezes balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço Às vezes balançando o quarto Eu te amo, muita gente sabe, já dei prova em forma de boquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede, eu faço Às vezes balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço Às vezes balançando o quarto Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Tia durou no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar fervente E nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela o Pedro Só a pronta O que faltava do carro já que dei a conta Falando nesse Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E a gente se vê como é que tá aí Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí Cheando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banguela o Pedro Só a pronta O que faltava do carro já que dei a conta Falando nesse Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E a gente se vê como é que tá aí Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí Música 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 Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Ainda amo Música Um amigo me falou Que viu ela passar Um outro te mandar Mas que não era eu Eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Tá aí pra mim um copo Do uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Mas chuga maltrada E não tem esse que não chora Música 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 Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outros irmão dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Tá aí pra mim um copo Do uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Mas chuga maltrada E não tem esse que não chora Tá aí pra mim um copo Do uísque O gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Mas chuga maltrada E não tem esse que não chora Outro jornal Outro jornal Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para trabalhar Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Dar de bênção pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para trabalhar Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Vamos Música Quando as voltas que o mundo dá Não adianta, por mais você tente o mundo girar Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Mas se afastasse de quem não te queria por perto E já te perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu E te dando apanhar meu coração aprendeu A se afastasse de quem não te queria por perto E já te perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se estiver desocupada Só se der, só se der Não, não vá dizer pra ninguém que sinto saudade Não é verdade Eu e você nada a ver É que o meu bem se perca um pouco do seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu cargo que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não sou eu Meu lençol se quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa Acerta pra nós dois O meu bem se perca um pouco do seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu cargo que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não sou eu Meu lençol se quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa Minha cama tem a medida certa Minha cama tem a medida certa pra nós dois Não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não sou eu Meu lençol se quer agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Minha cama tem a medida certa 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 Andei seguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar E onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Andei seguindo seu olhar, em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar E onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar E onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dar uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora Eu arranjo outra Estou falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Por que é que eu vou chorar Deixa a mala pronta É que eu vou chorar Música Depois de frente pro mar A gente fez amor Hoje tô sozinho Sinto o seu calor Olha o seu retrato Sinta a sua falta O tudo foi tão lindo Pouco que durou Só quero um recomeço Para o nosso amor Não consigo entender Sua sua indecisão Eu ainda sinto Eu ainda sinto o seu perfume Seus beijos com rosto de mel Os teus olhos são tão lindos Que tem o azul do céu Eu hoje eu acordei pensando em você Bateu um desespero querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto junto com você Pra eu te falar e vai perceber Que eu sou homem pra você E que ninguém mais nessa vida Tô de frente pro mar A gente fez amor Hoje tô sozinho Sinto o seu calor Olha o seu retrato Sinta a sua falta Tudo foi tão lindo Pouco que durou Só quero um recomeço Para o nosso amor Não consigo entender Sua sua indecisão Eu ainda sinto o seu perfume Seus beijos com rosto de mel Os teus olhos são tão lindos Que tem o azul do céu Eu hoje eu acordei pensando em você Bateu um desespero querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto junto com você Pra eu te falar e vai perceber Eu sou homem pra você E que ninguém mais nessa vida Eu hoje eu acordei pensando em você Bateu um desespero querendo te ver Eu preciso ter você Pra sempre do meu lado Só quero um minuto junto com você Pra eu te falar e vai perceber Eu sou homem pra você E que ninguém mais nessa vida Oh, deixa eu dar Ela é tão bem E que ninguém mais nessa vida Manda uma abração especial Meu parceiro A daí eu dou divulgações São José de Piranhas Lá na Paraíba Escola essa aí, padrão Vem! Vou começar com a pergunta boa Será que dá pra gente voltar no tempo? Estimamento ficou mal à tua Tá soltando apelo Faltando entendimento Por mim, desculpa se eu não entendi Tá demorando pra picha cair Você com esse seu cabelo Sorriso sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Três dias, quatro dias Tava tudo tão perfeito Os problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda há coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependido e não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependido e não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Sabe ainda tempo Pode ser a qualquer hora Chama e pensa bem Sabe ou vou agora Sabe ainda tempo Pode ser a qualquer hora Chama e pensa bem Sabe ou vou agora Me arrependido e não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Sabe ainda tempo Sabe ainda tempo Pode ser a qualquer hora Me arrependido e não ter te abenço Me arrependido e não ter te abenço Tchau 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 Tchau